Ah, a maconha medicinal. Não, nem maconha medicinal também é maconha, porra. Você não vai me convencer disso aí. Entendi. Essa sua agenda aí, essa tua agendinha aí. É, eu já peguei você. Agenda do quê? Essa agendinha aí. De quê? É, eu já sei. De quê? Você sabe. Entendi. Que cor é a agenda? Que cor é a agenda? É vermelha essa agenda. Tem uma estrela amarela colada ali, porra. Tem uma foice e um martelo ali, cacete. Eu já peguei.